A gente prefere abrir perigo com o Luciandre. A micha não passa no teste e entra no quarteto inicial, então. A camisa 10, Luciandre. Olha a sobra, de goleira pra goleira! A goleira! Gol do SK! Jennifer aparece, faz o gol dela, abre 1 a 0 a quase 5 minutos de jogo. É uma desatenção. Vira as costas pra defesa, cota de novo. Pressionada pela marcação, a Ana chega na esquerda, Bebel pelo meio. Tem 3 em cima da Bebel. Cota, tira e limpa! Gol do empate! Sele Master chega lá, faz 1 a 1 com Cota. Entra pra balançar a rede e colocar fogo no jogo nos 10 minutos finais. É a sobra que precisava a equipe do Rio Grande do Sul pra colocar no fundo da rede e deixar tudo igual. Agora, a vantagem ainda é a vantagem do SK, mas se tinha alguma vantagem, agora não tem mais uma além do empate. Limpa a marcação, vai pelo meio, distribui na esquerda, espera pro segundo, ainda tem sobra. Viva na área! Gol do SK! Chega pra embalar no fundo da rede. E Ana! Camisa 15 também, dá o troco com um gol de Cota, que empatou tudo. Agora tá diferente. 2 a 1 SK. São 9 minutos. Os últimos 3 muito intensos, um gol pra cada lado, sai do primeiro tempo o SK com 1 a 0. Toma o empate agora na última etapa e aí corre atrás, inverte de novo o placar, faz 2 a 1. Da Luciandre. Ainda Cota, sai errado, Tayane na recuperação pra SK, vai pra cima, distribui! Gol! Sabrini! Entra, enquadra, sai do banco pra colocar mais um dígito. Faz 3 a 1 a equipe do SK Boa Esperança. Há quase 5 minutos do fim da partida, aumenta a vantagem. E agora coloca o Selemaster pra correr ainda mais atrás do prejuízo. Tem 5 minutos pra empatar e virar, porque o empate não dá pênaltis. Favorece então o mandante do jogo. Segundo jogo das quartas de finais, mandante é o SK Boa Esperança, porque se classificou em primeiro do grupo B. Enquanto o Selemaster veio pras quartas de finais, após ser a equipe melhor classificada por índice técnico, entre as terceiras colocadas gerais da fase classificatória. A saída errada da Missha, o chute que vem de longe! Gol! Do Boa Esperança! Pra ampliar a vantagem, a sobra da Samara. Coloca no fundo da rede. Faz 4 a 1 então, a 1 minuto e meio do fim. E é aquilo que o Marcel falava, uma chegada do Selemaster que pode custar caro, mas sem opções precisa subir a equipe. Coloca no fundo de queda,登録. low cai no fundo e meio do fundo da terra.